Termina no dia 30 de novembro o prazo para os gestores repassarem informações sobre os serviços e as atividades de assistência social. Os dados vão fazer parte do Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Essas informações sobre estrutura, serviços e atividades que são oferecidas pelas unidades de proteção social devem ser enviadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Valéria Gonelli, secretária de Junta da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério. Bem, secretária, essas informações vão fazer parte do Censo do Sistema Único de Assistência Social. O que é exatamente o Censo SUAS? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. O Censo SUAS é um processo de monitoramento que nós desenvolvemos todo ano, onde são disponibilizados aos municípios e aos estados aplicativos, formulários, via eletrônica, eletronicamente, dos serviços dos SUAS, das unidades dos SUAS, para que a gente construa o celeiro de informações e, a partir dessas informações, isso é utilizado tanto para a gente analisar o progresso, o desempenho, por exemplo, do sistema no Brasil, para corrigir possíveis rumos do sistema, para ver fragilidades e potencialidades e também eles servem nesses ajustes, inclusive versando sobre o cofinanciamento federal, para com o sistema. Por isso é importante, então, manter essas informações atualizadas. É fundamental que as informações venham, inclusive a gente frisa aqui, né, que o Censo da Proteção Social Especial, né, que é a respeito do formulário do CREAS, do Centro POP e também dos serviços de acolhimento, eles fecham agora, né, dia 14, né, os demais é que ficam abertos até o dia 30, né, Então, para que os municípios se apressem nesse sentido, é fundamental que a gente tenha, inclusive, a realidade dos municípios, né, que esses questionários apresentem a realidade dos municípios, para que, de fato, a gente possa trabalhar em cima desses dados. Esses são os dados que são utilizados, basicamente, para todos os sentidos, né, da reformulação do sistema e da manutenção do sistema. Tá bem, obrigado, então, secretária. E os gestores que tiverem alguma dúvida sobre o preenchimento desses questionários, podem ligar para 0800 707 2003. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.